Boa tarde pessoal, Nero falando, retornando ao canal aí pra apresentar pra vocês como que foi a partida da DC da Aliança UAU do K97 contra o Reino 888, a MAF, né? Não sei se vocês sabem, mas uma das lideranças da FNX, o Harry Potter, ele comprou um castelo nesse reino, né? Então, obviamente, foi uma oportunidade que surgiu pra gente poder ajudá-los nessa DC, né? Então, eu acho, assim, lógico, é um pouquinho de conquista nossa também, porque a gente teve ali uma participação fundamental na partida, né? Então, vou mostrar isso pra vocês. Obviamente, um castelo da envergadura do Torte, ele faz uma diferença brutal em qualquer time, né? Vou pegar até um relatório aqui de um rally, até com um salão relativamente baixo que ele fez, né? Foi com um salão de 5M. Acho que ele deve ter usado a troca rápida ali no intro, bonitinho, e ficou 5M. Você vê, ó, bateu nesse rapaz que tava defendendo com infantaria, ele bateu de cavalo, né? Isso é importante destacar, o cara tava em defesa, né? Só que, olha só o que ele fez, né? Mesmo com o cavalo, tratorou a infantaria, né? Isso que é o mais impressionante. E olha ele lá, mil de ofensiva. O homem é bom, não é? É claro que é, pô. Faz uma diferença brutal, sim. Não tenha dúvida disso. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é, nos relatórios de ataque que nós fizemos, todos juntos, que muitas vezes o arqueiro foi o... Aliás, muitas vezes não. Todas as vezes, todas, o arqueiro foi a tropa que mais matou. Cara, isso, sem sombra de dúvida, é uma conquista gigantesca, né? Vou mostrar isso pra vocês nos relatórios. Acho que vai ser bacana ter essa troca daí, né? Olha só. Aqui foi um solinho brincando, né? Castelo chama carro, ele chama arqueiro, chama infantaria e chama mais o quê? Tudo que vocês pensarem, tá? Então, sem sombra de dúvida, é um castelo bem completo e que fez toda a diferença aí pra gente obter essa vitória, né? Foi uma brincadeirinha. Bom, ó. Aqui foram duas defesas de rali. Olha só. O arqueiro aí como MVP da partida, né? Partida não, do ataque, né? Vocês vejam, né? O arqueiro, ele teve aí um destaque todo especial. Quem entrou nesse rali, vamos ver. Tava o Torte na mobilização, né? Matando aí nesse caso aqui, similar ao Harry. Esse castelo chinês é o ex-castelo do MB, que é um jogador bastante conhecido aí de infantaria no jogo. Ele acabou vendendo a conta, mas a conta ainda tá bem atualizada, ainda tá bem forte, né? E faz bastante a diferença. Eu acho que nesse ponto aqui foi uma nubice. Vou mostrar pra vocês um relatório. Eu acho que foi, né? Meu ponto de vista. Quero mostrar pra vocês o herói. Então, eu teria jogado... Ali vocês viram, né? Aqui eu não quero travar, senão vou ter que reabrir o jogo. Mas ele jogou de Roger. E isso não provocou a atração das infantarias. Isso é um nubice, no meu modo de enxergar, mas beleza. Se fizesse isso, a gente ia mudar a estratégia e colocar um outro tipo de tropa pra poder tratorizar ali as infantarias. Mas como ele não fez, facilitou as coisas, né? É isso. Mas vamos que vamos. Aí o arqueirinho matando bem. Olha só. Esse aqui foi uma outra... Esse aqui foi um solinho, né? Não fez muita coisa. Não tava defendendo de arma de cerco. Tava com uma defesa de infantaria, né? Aliás, arqueiro. E aí me pegou, bateu na arma de cerco mesmo eu defendendo em arqueiro. Com tropas de arma de cerco no ponto. Mas não funcionou tão bem. E mesmo com a defesa errada, ainda fica bastante forte, né? Olha isso aqui. Aqui acho que a defesa tava certa. Puxou pra cá. Não sei se tava certa, tá? Um pouquinho baixa a porcentagem. Acho que não. Aí você vê. Já quando tá defendendo mais alinhadinha, fica um pouco mais difícil, né? Esse relatório aqui exemplifica muito o que eu vou colocar, tá, gente? Esse relatório daqui... O Torte abriu o rali, porque o menino que tinha combinado de abrir enrolou lá. O jogo caiu. Eu não sei especificar o que que aconteceu. Ele teve que abrir. Então já entra com menos tropa na jogada. E olha só. Então entrou. Harry Potter, Torte e Lisbon. Só esses três castelos. Olha como os cavalos tão morrendo um pouco mais aqui, né? Morreram bastante. Mesmo do Torte... Você vê, ó. O Grifon morreu um pouquinho mais do que matou. Mas olha o que que esse arqueiro fez, cara. Surreal. Surreal. E tava os bichão lá, ó. Esse rapaz aqui de cavalo. O Anubis. O novo dono ali do castelo do MB. E o Zika. Você vê, ó. Não matou muito a arma de cerco. Essa arma de cerco aqui definitivamente não funcionou. Mas a infantaria e o cerco aqui do primeiro jogador. Esse sim funcionou um pouquinho melhor. Mas o que que o arqueiro fez aqui tratorizou eles. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Esse aqui foi uma defesa já de cavalo. Tá vendo? Defendendo um ponto. Sempre matando bastante bem, né? Aqui foram os solinhos. Solinhos. Aqui mais uma defesa do arqueiro. Esse arqueiro foi bom ou não foi? Vocês que vão ter que me dizer. Digam aí no comentário. Castelinho não tinha arqueiro não, tá? Foi feito esse arqueiro. Então, antes que falem. Ah, mas comprou um castelo bom. Não. Esse castelo foi feito o arqueiro. Não tinha. Então, olha só que massa, né? Mais uma matando aí. Milhões e milhões, né? Esse daqui. Acaba sozinho defendendo o ralim, né? Olha só. Basicamente sozinho. O único que matou. Vamos ver aqui nas descrições. A Jota só fez abrir pra eu entrar mesmo. Aqui. O pessoal acho que mandou uma marcha meio... Aqui tem infantaria. Dois players de infantaria, né? Acho que pra tentar pegar o arqueiro. Mas é isso aí. Mais umas defesas. Bastante coisa, né? Isso aqui. Mais um do arqueiro brilhando, né? Olha só. Arqueirinha é monstro, né? Olha o que que esse arqueiro fez, mano. Esse daqui foi só três players no rali, né? Ali saiu mais vazio. Não tão vazio, né? Quase 6M. Então... Enfim. Esse rali aqui, ele é bem interessante. Porque eu tava defendendo de cavalo, né? É... E olha o que que eles fizeram. Eles mandaram um rali só com... Um pouco teve esse player de arma de cerco. Mas olha só. Tem um antigo castelo do MB. Só players de infantaria. Olha que interessante isso. Mas mesmo assim, não deu certo, não. Não passou no cavalinho bruto, não, viu? Vai precisar de um pouquinho mais pra passar nesse cavalo. Só tava o Harry lá, ó. O Harry e o Silent Q. Matou bem também, viu? Muito bem, por sinal. Parabéns. Eu acho que é mais ou menos isso, né, galera? Você vê, ó. Defender um rali com uma marcha, praticamente. O ponto. Um rali. Olha o tanto que matou o arqueirinho. Coisa demais, né? É. Difícil. Foi mais ou menos isso, né, gente? Então, esse aqui foi um ataque, então. Teve bastante coisa... Coisa bacana aí, né? Olha só. Arqueirinha de novo. É isso aí. Regaçou no negócio. Vou pegar alguns relatórios desse, tá? Botar na descrição do vídeo pra vocês estudarem. Quem quiser aprimorar os castelinhos aí, né? É sempre bom ver bons exemplos. E... E é isso. Qualquer coisa eu tô à disposição. Eu vou... Não sei se nesse, no final, na sequência desse vídeo ou no próximo vídeo. Porque talvez esse tenha ficado meio longo. Eu vou colocar um detalhezinho do... Da descrição, tá? De uns trechos ali da batalha que... Eu acho que foi bem interessante. Vocês vão poder acompanhar... É... Ao vivo, praticamente, né? Lógico, vai ser um vídeo editado, mas... É... Em loco ali. Como é que foi a batalha ali no momento mesmo, no calor do... Do jogo. Tá bom? É isso. Valeu, pessoal. Qualquer coisa eu tô à disposição. Se cuidem.